Música Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Lucas Doca e o STJ Notícias está no ar. Superior Tribunal de Justiça decide que pensão alimentícia para ex-esposa que tem capacidade de trabalhar deve ter prazo para terminar. Na reportagem especial vamos falar sobre assédio sexual. Você sabe o que caracteriza o crime de assédio? E como comprovar o fato? Para o STJ apenas a palavra da vítima é suficiente como prova. E ainda, STJ confirma a validade de penhora de salário para pagamento de aluguéis atrasados. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Música Um homem que devia mais de 10 anos de aluguel teve parte do salário penhorado para pagar a dívida. O entendimento da terceira turma do STJ foi unânime. Os ministros mantiveram decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou a penhora de 10% do salário do locatário para pagar aluguéis atrasados há mais de uma década. O homem recorreu ao STJ alegando que o salário não poderia ser penhorado, uma vez que a dívida não era de natureza alimentar. Ainda segundo o locatário, a cobrança comprometeria a existência dele e da família, já que a remuneração é essencial para manter a unidade familiar. Essa advogada explica que o salário é a última opção para bloqueio de bens. O salário, em regra, ele é empenhorável. O Código de Processo Civil fala categoricamente que é empenhorável remuneração, salário, etc. Há algumas ressalvas, no caso de, por exemplo, pensão alimentícia, é uma exceção. Você pode fazer essa penhora. Então, normalmente, os procedimentos executórios, primeiro você faz um pedido de bloqueio via conta corrente, depois você persegue, procura encontrar bens de titularidade daquele devedor, então bens imóveis, bens móveis, veículos. A relatora, ministra Nancy Andrigue, confirmou inicialmente que, salvo algumas exceções, os rendimentos são empenhoráveis. Entretanto, considerou que existem, nesse caso, dois aspectos diferentes do princípio da dignidade da pessoa humana. Primeiro, o direito do devedor e, segundo, o direito do credor de receber pela dívida e apontou que é necessário ponderar a situação. A ministra também ressaltou que, ao negar o pedido de bloqueio do salário, o Tribunal Paulista entendeu que não havia outra forma de quitação da dívida e, além disso, concluiu que reter um pequeno percentual da remuneração do devedor não comprometeria a subsistência dele. E os ministros da quarta turma aqui do Superior Tribunal de Justiça decidiram que o pagamento de mensalidade escolar pode ser descontado de pensão alimentícia. Entenda o caso. Os ministros da quarta turma negaram o recurso especial de uma mãe que cobrava do pai das crianças o pagamento em depósito do valor das pensões alimentícias. Ela não concordou com o método escolhido pelo pai, que pagava diretamente o valor da mensalidade escolar dos filhos. No caso analisado, a pensão dos menores foi fixada no valor de aproximadamente R$ 4.700. Mas a mulher argumentou aqui no STJ que a falta do depósito do valor em conta bancária fez com que ela ficasse sem dinheiro e deixasse de cumprir com necessidades das crianças, como alimentação, por exemplo. Mas o pai alegou que pagava a mensalidade escolar dos filhos por medo que eles ficassem fora da escola. Ele pediu que o valor dessas mensalidades, de mais de R$ 5.000,00, fosse considerado no abatimento dos depósitos das pensões. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, ressaltou que a jurisprudência do STJ admite, em casos excepcionais, a flexibilização do que foi fixado em sentença de ação de alimentos. Para o ministro, essa medida é utilizada para evitar o enriquecimento indevido de uma das partes. Além disso, os ministros da quarta turma destacaram que a educação está compreendida pela pensão alimentícia e, por isso, o pagamento direto das mensalidades escolares cumpre o que foi determinado na sentença. Olá! No Momento do Consumidor, que você confere sempre nos intervalos da Rádio Justiça, a gente vai falar sobre a prática de algumas empresas de permitir a troca em até três dias de produtos com defeito diretamente no próprio estabelecimento comercial. Será que o STJ considera esse prazo legal? É isso que você vai saber. No STJ Entrevista, um especialista fala sobre o princípio da insignificância. Além disso, você confere reportagens especiais e boletins, sempre atualizados com as principais decisões do STJ. Saiba seus direitos e muito mais, acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a nossa página na internet, soundcloud.com barra STJ Notícias. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, vamos falar sobre assédio sexual. Não saia daí. Eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br Clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Esbarrões e toques intencionais, olhares insistentes, gestos obscenos, atitudes ofensivas que incomodam e intimidam muitas mulheres que utilizam o transporte público diariamente. Mas como comprovar o assédio sexual perante a justiça? Aqui no estúdio eu recebo a delegada Sandra Gomes, da Delegacia de Atendimento à Mulher. Seja muito bem-vinda ao STJ Notícias, doutora Sandra. Muito obrigada. Antes de responder as perguntas enviadas pelos internautas, eu convido a senhora e a você em casa a assistirem comigo uma reportagem especial sobre o tema. De casa para o trabalho, do trabalho para casa, essa é a rotina da maioria dos trabalhadores. E para quem depende do transporte coletivo, um dos maiores medos é ficar sem um lugar para sentar, não é mesmo? Bom, para as mulheres, as preocupações vão muito além. É o assédio. Já chegou a acontecer alguma situação constrangedora com você ou com alguém que você conhece? Comigo não, mas com amigas sim, constrangedoras mesmo, delas ficarem abaladas emocionalmente, mão, masturbação, bem ruim. Tenho muita atenção se um homem se aproxima demais de mim, né? Eu já acho estranho. Se tem muito espaço e ele se aproxima demais, é lógico que eu já vou tomar um certo cuidado. É muito desrespeito, né? Sei lá, você se sente coagida a ficar no seu canto, você olha para a sua roupa e vê se é ela que está chamando a atenção. É, como elas falaram, não é fácil ser mulher e ter que pegar ônibus ou metrô todos os dias. Ficar expostas a toques sem permissão, cantadas, olhares maliciosos. Um problema constante na rotina dessas passageiras. E Elisângela foi uma das vítimas desse assédio. Estava muito cheio, eu senti algo me encostando, né? Aí eu virei, né? Aí tinha uma moça na minha frente, aí eu pedi, eu olhei nela, né? E pedi para ela, olhei para ela e falei, filma. Aí ela filmou. Aí eu fui para casa, só até então, no outro dia, que meu marido foi comigo, na Adeana, para a gente poder fazer a ocorrência. O caso de Elisângela foi divulgado exaustivamente na imprensa local. O assidiador foi identificado e preso. E a repercussão do fato serviu até para a Polícia Civil de Brasília lançar uma campanha. O que não apagou os traumas causados pelo assédio na vida dela. Medo, raiva, constrangimento, impotência. Sentimentos que ficarão marcados para sempre na vida de Elisângela. Foi mais ou menos uns 15 dias, meio abalado, né? Eu com medo de pegar o metrô. Até hoje eu tenho. Não vou te negar. Quando eu estou descendo ou subindo, as escadas descendo, eu olho para o lado para ver se é alguém, entendeu? Porque como divulgou, assim, tem gente que fala, ah, você mostrou o seu rosto. Eu falei, sim. Porque eu fiquei, foi ruim, mas até então eu tive coragem, né? E o pior é que mesmo com o trauma desse episódio de assédio, a Elisângela precisa pegar um metrô como esse para voltar para casa todo dia. E quando as pessoas entram nesse bolo de gente dentro de um vagão, que muitas vezes já está lotado, nem sempre quem está em volta consegue perceber ou registrar a ação de um assediador. Ainda assim, só a palavra da vítima já vale como prova em casos de assédio sexual ou de estupro. Esse é o entendimento do STJ em mais de 100 acordam sobre o assunto. O que não quer dizer também que o metrô não precise fazer a sua parte em investir em segurança ou em campanhas de conscientização. Desde 2015, nós temos lançado campanhas sistemáticas que o assédio, o abuso e a violência contra as mulheres é um delito, é um crime. Isso tem que ser combatido. A gente está estimulando que a mulher seja fiscal do sistema e ela denuncie imediatamente aos agentes do corpo de segurança que agora vão trabalhar juntos com a polícia militar e a polícia civil também. E são ações tão necessárias que nem é difícil achar quem foi assediado no metrô. A Micaele, por exemplo, lembra de alguns casos. Fica daquele jeito, encostando, apertando, só que a gente fica meio receoso de falar, de reclamar. Então, você acabou deixando passar. Ainda bem que onde eu ia descer era próximo, então foi onde eu desci e eu fiquei meio assustada, mas... Mesmo com o vagão de uso restrito às mulheres, que funciona desde 2013, o presidente do metrô acha que é preciso avançar e está atento para que isso aconteça. É uma pena que ainda hoje no Brasil a gente tem que segregar e criar um vagão ou um carro exclusivo para mulheres e pessoas com deficiência. Eu acho que a sociedade tem que amadurecer para que a questão do respeito, da equidade, do equilíbrio, da igualdade, isso seja uma questão de princípio entre todas as pessoas. Enquanto esses princípios não forem respeitados, Elisângela vai continuar lutando para que outras mulheres não passem pelo que ela passou. Poderia ter sido com a minha filha, ou com a minha mãe, ou com a minha sogra, então, denunciar, eu fui até corajosa. Pois é, doutora, como a gente viu, só a palavra da vítima já serve como uma prova, nesse caso, de assédio. Mas qual é o primeiro passo? O que a pessoa precisa fazer para realizar essa denúncia? Olha, o primeiro passo é sempre que possível, como aconteceu nesse caso, ela conseguiu uma aliada, porque se você está num meio de transporte, se você está numa situação pública, você vai ter pessoas ali que vão estar presenciando aquela situação, então, a nossa sociedade precisa se comprometer mais. A partir desse momento, fazer a denúncia, porque a denúncia é o que vai fazer com que a gente desconstrua essa cultura machista. Perfeito. Vamos, então, ver a nossa primeira pergunta enviada pelo Facebook. A pergunta da Geise Carvalho. Quais são os requisitos para aprovar na justiça o assédio sexual, doutora? É, a gente precisa falar rapidinho que a sociedade costuma chamar de assédio sexual todo esse gênero. Mas, para a lei, o assédio sexual na legislação brasileira é aquele que decorre de uma relação de emprego, cargo ou função, em que o superior hierárquico constrange aquela pessoa para obter favores sexuais em razão daquela condição de empregado subordinado. Nesses casos, dessas importunações públicas, quer nos meios de transporte, no meio da rua, a gente pode estar diante de uma contravenção, que é a importunação ofensiva ao pudor, mas se houver uma violência ou uma grave ameaça, a gente vai estar diante de até uma tentativa de estupro. Agora, ela pergunta ali como fazer. A gente volta a insistir. Hoje, a gente tem tantos meios, nós nunca estamos desacompanhados de um celular, de uma mídia, ou uma pessoa que esteja presente. É importante que as vítimas compartilhem essas situações que estejam vivenciando. É uma questão de sororidade até, se unir dentro dessa situação de assédio para poder denunciar. Exatamente. Se é no meio de transporte, solicitar as pessoas que estão em volta que ajudem a formatar aquela situação como prova. Se é numa situação de trabalho, compartilhe isso com pessoas da sua confiança e vamos denunciar. Muito bem. Vamos então para a nossa segunda pergunta, também enviada pelo Facebook, de Ivanete Souza de Jesus, tenho duas perguntas sobre o tema. No caso de assédio sexual, cabe indenização por parte do autor? Esse tipo de assédio é mais comum acontecer com mulheres? Por que, doutora? A indenização é algo subjetivo e que cabe à vítima sempre procurar o judiciário e expor exatamente a medida da sua dor, para que ela seja devidamente aferida. E, com relação à outra pergunta, por que isso acontece com as mulheres? Infelizmente, é o padrão cultural patriarcal que a gente tem, a gente precisa desconstruir. É uma questão de gênero mesmo. É uma questão de gênero, a gente precisa desconstruir o machismo. A mulher é, apesar de sermos maioria da população brasileira, a gente ainda é tão vulnerável, tão alvo da dominação masculina, porque todas essas atitudes, elas são expressões da dominação masculina sobre o feminino. Ok, doutora. Vamos, então, à nossa terceira pergunta, enviada pelo WhatsApp, pelo Carlos Eduardo, de São Luís do Maranhão. O que se caracteriza como assédio sexual? Existem graus, existem diferenças dentro dessa caracterização do crime de assédio sexual? É, o assédio, voltando àquela questão. Se a gente está numa situação de relação de trabalho, nós vamos ali aplicar o 216-A do Código Penal, que diz que isso é um delito apenado até com dois anos de detenção, né? E, na verdade, ali não há uma graduação. Se for cometido contra menor de 18 anos, você vai ter até um aumento de pena. Agora, com relação a essas importunações, essas atitudes, você pode ter a importunação ofensiva ao pudor, você pode ter o ato obsceno, que, no caso, ele não toca, mas ele fica se mostrando, né, para a pessoa. E você pode ter o crime mais grave, que seria uma tentativa de estupro. Se ele vai para tocar essa pessoa e acaba fazendo isso com violência ou com uma grave ameaça, você está já partindo para a figura da tentativa do 213. Então, a graduação seria nesse sentido. Ok, doutora. Agora nós vamos mostrar aqui dados de uma organização internacional que fez uma pesquisa com mulheres no Brasil e 86% das vítimas disseram que já sofreram algum tipo de assédio em local público. Inclusive, mais da metade das mulheres entrevistadas disse que já se sentiu, de alguma forma, perseguida ao voltar para casa. Esses dados e, inclusive, todas essas variações do assédio, né, contribuem para tornar a mulher sempre um alvo, se sentir sempre vulnerável quando está voltando para casa, quando está indo para o trabalho. Essa sensação de exposição, de vulnerabilidade é algo ainda muito preocupante, né, doutora? É, é a sensação que acho que nasce com a gente, né, nasce com a história da caça e do caçador. O homem é criado para caçar, para conquistar. Quanto mais mulheres, mais ele é apreciado, mais ele é enaltecido, né? E a mulher sempre naquela condição de ser a conquistada. Mas isso traz uma inconstância na vida da mulher, de não poder, por exemplo, caminhar livremente numa rua em determinada hora da noite, porque sabe que pode estar numa situação de estar sendo observada e até de estar sendo escolhida, porque nós temos situações do estupro em que a vítima, ela é escolhida, ela é observada pela pessoa que pratica o crime. Muito bem, doutora. Vamos, então, para a nossa próxima pergunta, enviada também pelo WhatsApp, pela Roberta Caroline, de Olinda, em Pernambuco. O que fazer quando o assediador manipula as pessoas para que não comentem os fatos ocorridos? É não ter medo. Não ter medo à vítima, não ter medo às pessoas que testemunham, porque essa atitude de querer manipular os fatos, de querer transformar a vítima na culpada, ah, eu fiz isso porque a roupa dela estava curta, porque ela estava me dando mole. Ainda acontece muito isso, não é, doutora? Ah, mas isso acontece sempre. Quando a gente vai ouvir as pessoas que são as suspeitas de terem cometido esses delitos, é sempre a mesma forma de responder, né? Sempre procurando transferir para a mulher a culpa, uma culpa que jamais é dessa mulher, é dessa vítima. Certo. Vamos, então, para mais uma pergunta. Essa também enviada pelo WhatsApp, pela Nádia Bonfim, de Balneário Camboriú, Santa Catarina. A empresa onde trabalho se tornou um ambiente hostil com assédio sexual. Meu chefe sempre arruma algo para eu fazer em sua sala, para ficar encostando em mim, fazendo propostas imorais. Isso caracteriza assédio sexual ou moral, doutora? Assédio sexual. Se ele está constrangendo ela para obter qualquer tipo de favor sexual, em razão dessa condição dele de ser o chefe dela, a gente vai estar diante de um assédio sexual muito perfeito e ela precisa procurar ajuda, ela precisa denunciar isso. Porque ela tem o direito de estar trabalhando, de estar ocupando aquela vaga que certamente ela conquistou. Em um ambiente de trabalho, por ser chefe, na verdade, ela pode sofrer esses dois tipos de assédio, inclusive, né? Pode, com certeza. Com certeza, pode sim. Se não chega às raias da proposta sexual, mas ele fica perseguindo, fica controlando... Por causa de uma negativa... Exatamente, a gente vai estar diante do assédio moral. Ok, doutora. Nossa última pergunta, então, enviada pela Janara Batista, aqui de Brasília, DF. A mulher também pode ser acusada de assédio sexual, doutora? Pode sim, porque a lei brasileira, nas últimas alterações realizadas, ela tem procurado se referir à pessoa, a alguém, ela já não se refere mais ao autor homem, à vítima mulher. E isso tudo em homenagem à reafirmação da igualdade de gênero. Então, é o conceito de igualdade de gênero sendo absorvido pela nossa legislação. Então, da mesma forma que um chefe pode assediar uma empregada, uma funcionária, uma chefe mulher também pode assediar uma funcionária ou um funcionário. Da mesma forma, as importunações podem também ser praticadas por uma mulher ou por um homem e ter como vítima uma mulher ou um homem. Dentro de um transporte público, por exemplo, se uma mulher chegar perto de um homem, tocar em um homem sem a permissão, ela pode estar cometendo, então, um insulto, um assédio. Sim, exatamente, a importunação ofensiva. Perfeito. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade em vir aqui através do STJ Notícias. Nós que agradecemos da Polícia Civil pela oportunidade. Perfeito. No próximo bloco, você vai ver alimentos para ex-esposas com capacidade laboral no momento da separação devem ter prazo certo para terminar. Então, saia daí que eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta com mais uma decisão aqui do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros decidiram que o pagamento de pensão alimentícia para a ex-esposa com capacidade de trabalhar no momento da separação deve ter prazo para terminar. No caso que vamos ver agora, um homem pagou pensão para ex-mulher por quase 20 anos. Ao aceitar recurso de um homem que buscava na Justiça o direito de parar de pagar pensão para a ex-esposa, a terceira turma do STJ confirmou que pensão entre ex-companheiros deve ser fixada com prazo determinado. A exceção é quando um deles não tiver mais condições de trabalhar. Em primeira instância, o pagamento de pensão foi mantido porque a ex-mulher não tinha condições de voltar ao mercado de trabalho. Ela não conseguiu qualificação profissional ao longo da vida. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais mudou essa decisão. Insatisfeita, a ex-mulher, que já recebia pensão por quase 20 anos, recorreu ao STJ. O relator, ministro Vilas Boscoeva, lembrou que o entendimento atual do STJ buscava evitar que as pessoas fiquem inativas depois do divórcio. O ministro ressaltou ainda que no momento da separação, a mulher tinha 45 anos de idade e possuía plenas condições de se capacitar para entrar no mercado de trabalho. Superior Tribunal de Justiça dispensa obrigatoriedade da contratação de veterinários em pet shops. Veja a decisão. Roupinhas, sapatinhos, guias, produtos de higiene. O universo dos animais está cada dia mais recheado de apetrechos. E as lojas especializadas oferecem uma variedade cada vez maior de itens feitos especialmente para eles. Mas o leque de opções não está restrito aos acessórios. A indústria também tem investido em variedade de rações, petiscos, medicação. Algumas lojas inclusive comercializam animais de estimação. E na hora de escolher o seu bichinho ou o que é ideal para ele, muitas vezes pode surgir a dúvida. Alexandre é veterinário e proprietário de uma clínica e pet shop em Brasília. Para ele, a presença de um profissional especializado é importante. O veterinário vai ajudar o proprietário, a loja em si, a armazenar melhor os produtos, a saber trabalhar com esses produtos, a ração, para não abrir o saco, para não fazer a venda fracionada, para poder organizar na questão de alguns medicamentos controlados. Hoje, que a gente já tem alguns medicamentos controlados veterinários, que não pode ser vendido sem receita. Então, o veterinário vai ajudar o lojista a exatamente fazer um melhor controle desses materiais, dessas medicações, dessas rações. Mas, para os ministros do STJ, a contratação de um profissional ou o registro da loja junto aos conselhos de medicina veterinária não é obrigatório. Em um julgamento recente, os ministros rejeitaram o recurso do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo, que exigia o registro de empresas de avicultura e pet shops. De acordo com o relator, ministro Og Fernandes, as lojas de animais não exercem atividades reservadas exclusivamente ao médico veterinário. Então, não precisam de registro em conselho e nem contratar os profissionais como responsáveis. O entendimento foi seguido pelos demais ministros da sessão e, como a decisão foi tomada em recurso repetitivo, vale para a justiça de todo o país ao analisar casos idênticos. A lei federal, em todo o conjunto da legislação que faz a tutela do meio ambiente aqui no Brasil e, mais especificamente, a tutela dos animais, tanto silvestres quanto animais caseiros, que são os que frequentam os pet shops, todo esse arcabouço ele não traz essa obrigatoriedade. Os ministros da quinta turma decidiram que o Ministério Público pode solicitar dados diretamente ao Conselho de Atividades Financeiras, o COAF, sobre movimentações suspeitas de pessoas físicas ou empresas. O caso analisado foi o de uma investigação de suposto crime de lavagem de dinheiro envolvendo a empresa que administra o São Paulo Futebol Clube. Para o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, o simples fato de o Ministério Público ter solicitado informações ao COAF não constitui necessariamente risco de obtenção de dados sigilosos. Também na quinta turma, foi negado recurso em habeas corpus ao presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto. Ele pediu o trancamento da ação penal da 13ª Vara Federal em Curitiba relacionada a suposto crime de lavagem de dinheiro apurado na Operação Lava Jato. O relator, ministro Félix Fischer, entendeu que é preciso dar continuidade ao processo até que haja uma conclusão em primeira instância sobre a existência ou não do crime denunciado. O STJ Notícias termina aqui. Na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook ou por uma mensagem no WhatsApp e ainda acompanhe o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Obrigado pela companhia. Na próxima semana, Rafael Porfírio de volta ao comando do STJ Notícias. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho